Seu carro novo está no shopping, exatamente, Arena Motor Shopping de carros aqui no estacionamento coberto do SP Market. A Avenida São As Unidas, 22.540. Com apoio de e-carros e Itaú Veículos, aqui você vai encontrar as melhores condições para trocar de carro. Olha só, aqui você encontra mais de 20 lojas, mais de mil veículos novos e semi-novos. E chegou, talvez, porque o crédito é aprovado na hora, taxas especiais de até 60 meses para pagar. Então tem tudo para você aproveitar e sempre com muita segurança. Quer conferir algumas das ofertas? Olha só. 3D Veículos Corolla XEI 2011, banco de couro, R$ 61,900, começou muito bem. E o Argo Drive 1.3 está bonito, esse kit multimídia 2019, por R$ 66,900, aqui na 3D Veículos. O Nia Auto agora chegando com o Up, esse Volkswagen super econômico, baixa quilometragem, único dono, R$ 2.017, por R$ 43,925. E agora a Mitsubishi TR4, 2014, 4 pneus novos por R$ 58,925. Alfa Motors agora com o X35 GLS 2.0 2017, completa automática, baixa quilometragem, só R$ 113,990. E o Spin, esse aí, 7 lugares, R$ 2.020, completa automática, por R$ 98,990. J Motors agora com o Renault Sandero 1.6 Express 2019, completo multimídia, muito novo, por R$ 54,900. E tem zero quilômetro emplacado, hein? HB20 1.0 Sense, novidade 2022 por apenas R$ 65,900, com 5 horas de garantia emplacado. Valkyra veículos, muitas opções. Vamos falar do Nissan, se você gosta, esse é o Kicks 1.6 CVT 2018, único dono, por apenas R$ 88,900. Transferência grátis. E o T-Cross Comfortline 200 TS 2021, por R$ 127,900. MM5 veículos, olha só, Creta Sport 2018, só 42 mil quilômetros, nova por R$ 111,500, barato. E a Captur Life 2018, 36 mil quilômetros, apenas por R$ 85,5. Maca Multimacas, com a Spin LTZ 1.8 Flex 2016, 7 lugares, automático, banco em couro, completa por R$ 67,900. E o Nivus, com só 17 mil e 900 quilômetros, 1.0 turbo, esse é o 200 TSI por apenas R$ 125,900. Ponto certo, veículos com o Honda que você gosta, está bonito. Esse é o Honda Fit, olha só, lindão, o ano dele, a nota 2009, e barato, só R$ 45,900. E o Renault Sandero 2020, impecável, completo, por apenas R$ 61,900. MR Multimacas, dois belos automóveis, Corolla XZI 2019, com apenas 48 mil quilômetros, só R$ 109,900. E a BMW 320i Turbo, top de linha 2015, com teto solar, só R$ 119,900, essa belezura. Gostou das ofertas? E tem muito mais para você aproveitar. Atrás do seu compartilhamento, tem troca com troco e tem condições imperdíveis, porque tem. Itaú, veículos e carros, apoiando esse grande shopping de veículos para você trocar o seu carro. Anote aí, tá? Já vai a arenamotors.com.br, já dá uma olhadinha no site, vem para cá e aqui tem financeira, despachante, vistoria, corretor de seguros e tudo mais que você precisa. Anote o endereço, na Nações Unidas, R$ 22.540. Acesse agora o site arenamotors.com.br e já vai olhando o seu carro novo.